Música Olá meus animáticos, Maria me deu uma trégua Bom, hoje eu vou gravar pra vocês, tá? O tour pela minha penteadeira, tá? Sabe aquela penteadeira que tem um videozinho, né? Vou botar aqui no encarte aqui pra vocês, na descrição do vídeo Que eu gravei, mostrando como é que eu fiz a minha penteadeira improvisada Então, hoje eu vou fazer um tour por ela Então vocês vão ver tudo que eu tenho, que são poucas coisas, tá? Mas, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de detalhe O que foi que eu fiz, como eu forrei a minha bancada com papel com tarte, tá? Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho aqui do meu mudinho aqui, tá? Da minha penteadeira, certo? Então, vamos lá pro tour na penteadeira da Lili Vem Bom, meninas, vamos conhecer um pouquinho da minha penteadeira, tá? Ó a Maria lá no fundo do espelho Vamos conhecer a minha penteadeira Bom, eu forrei a tampa de cima, tá? A mesa, a parte da mesa de cima Com papel contact, certo? E eu não gravei vídeo porque não deu Tá? Então, eu só fiz forrar com papel contact E eu gostei do resultado que deu, tá certo? E vamos começar Pela minha paleta de maquiagem, certo? Eu tenho esse espelho aqui que tá mostrando a minha barriguinha Vamos, vamos Vai Esse espelho eu ganhei Eu tenho já, acho que uns dois anos já com esse espelho aqui Bom, aqui eu coloco meus batons, certo? São esses daqui Eu joguei um monte de batom fora Nesse coração eu coloco meu batom E esse lápis da Tango, que é difícil de eu achar Aqui tem um porta Contonete Que eu ganhei Da minha amiga Gisele Ela é da Alemanha Certo? Mais um porta algodão Que eu ganhei também da Gisele Eu vou colocar com esses algodões assim Eu vou até comprar outros Me dê, Maria? E Meu demaquilante fica aqui Já que tem resenha deles, tá? E aqui Deixa eu arrastar porque eu tô segurando Nessa caixinha aqui Organizadora Que eu já tenho ela já também Acho que é um ano Eu tenho ela Deixa eu ver no e-mail Vai fazer dois anos que eu tenho ela Tá? Eu coloco as minhas paletas, tá bom? Então Tem essa máscara de cílio aqui Que eu comprei pra fazer vídeo pra vocês E eu comprei numa promoção de cinco reais Mas Ele É horrível Quando eu fui tirar daqui Ele descolou totalmente Eu perdi cinco reais Vou jogar fora Aqui eu deixo esse saquinho aqui Que é uma esponjinha Que eu Que eu compro sempre Na hora de três reais, tá? Pra poder passar pó E a minha paleta fica tudo aqui Ali é minha iluminação Então aqui tem minhas paletas de maquiagem Aqui é uma paleta de setenta e duas cores Tá? Essa aqui é minha paleta de pó Ela é da Luizance Tá? Minha paleta de pó Eu deixo a esponja sempre aqui dentro Aqui tem umas paletinhas que eu ganhei Que é essa aqui Que eu nunca uso Tem essa aqui da Ruby Rose Que eu comprei Mas eu só uso Eu boto sempre na minha Nessa série de maquiagem Quando eu viajo Quando eu tenho que trabalhar Eu coloco Essa aqui Né? Também Deixa eu Tentar abrir É minha paletinha de maquiagem também Que eu uso Mas pra viajar E essa aqui É uma paleta de corretivo Que eu tenho que jogar fora Eu não vou nem abrir Porque tá toda montada E já tem mais ou menos uns Cinco anos Que eu tenho ele Já saiu da validade já Pra perder a validade, tá? Então aqui tem uma paleta de blush Essa aqui é a de blush Essa aqui é a de blush Deixa eu abrir aqui pra vocês Tem 28 blushes Tá? Paleta de 120 cores Essa daqui eu acho que são Cores neutras São cores neutras E tá toda sujinha Porque eu não uso, gente Fica aqui guardado Eu uso mais de duas cores E essa daqui É minha paleta de 120 cores Coloridas, tá? As de lá são neutras Então Fica aqui E já tá na hora já De eu comprar Paletas Novas Porque Essas que eu já tenho aqui Já vai sair da validade Então Minhas paletas Deixo tudo aqui Porque são poucas Certo? A minha ring light Que já tem vídeo pra vocês É meu tripé Certo? Esse potinho aqui Fica Corretivo Lápis de olho Máscara de cílios Fica tudo aqui dentro Desse potinho Meu tripé Foi 20 reais Esse tripé Tá? Ali é o perfume de marido Aqui atrás Aqui atrás Fica algum de batons E eu coloco O brinco Também aqui Né? O espelho O espelho dourado É lindo E deu outro tchan Na penteadeira Eu já fiz uma bagunzinha Básica aqui na penteadeira Deixa eu tentar organizar Pronto Aqui fica outro coraçãozinho Que eu coloco batons líquidos Tá? Tô com poucos batons Gente Porque eu fiz uma limpa Aqui Joguei tudo fora Né? E aqui Nessa cestinha aqui Eu coloco minhas bases E meus reparadores de pontos Tá? Eu resolvi Meus finalizadores Que eu uso Esse reparador de pontos Agora Que é maravilhoso Eu vou fazer resenha deles Pra vocês Gostei bastante Tá? E esse aqui É da Avon Que manhã me deu Pra testar Ele é Água misturada Com Não sei direito Eu vou testar Pra vocês Fazer resenha Eu nem usei ainda Então aqui Ficam minhas bases É prime Tônico Eu boto tudo aqui dentro Tá? Tem essa base Aqui nova Que eu comprei Pra testar Pra vocês Maria Tchau Coisa E os meus potinhos Com meus pincéis Tá? Outra iluminação E Pincéis aqui De sombra Fica aqui Meus pincéis De pó De pó De pó De base Fica tudo aqui Tá? De blush E aqui Fica os mais novos Que são aqueles Com rabo de sereia E Maria Tá bagunçando tudo São aqueles Com rabo de sereia De sereia Ó E Esses daqui Que são mais novos Como é que eu gravo Mas Essas são pequenas Coisinhas Que eu tenho Aqui na minha penteadeira Não gosto De ter Muitas coisas Porque você sabe Que a gente Acaba perdendo A validade Tá bom? E Essa semana Vou fazer a resenha Dessa base nova Que eu comprei Certo? E eu testei ela hoje Vamos ver aí O que é que vai dar E eu faço a resenha Pra vocês Tá? E Meus pincéis Só tem esses mesmo Estou chegando Para não chegar Alguns eu comprei Tá? E as paletas Futuramente Eu já vou trocar Porque eu vou comprar De novo De 120 coisas Paletas neutras Porque já está No prazo De eu trocar Elas Pouquinhas coisinhas Aqui Que dá muito bem Para eu fazer Uma maquiagem Maravilhosa E deixar meu Cantinho Arrumadinho Bonitinho Como eu falei Minha penteadeira Improvisada Certo? Ela sim Está bonitinha E embaixo Onde eu não mostrei Tem dois organizadores Daqueles que eu comprei Que eu fiz O vídeo de comprinhas Tá? Onde eu coloquei O meu secador Minha prancha Minha escova rotativa Coloquei tudo nele Tá? Nas prateleiras Da penteadeira Certo? Não vou mostrar Porque tem uma bagunça Aqui embaixo Aí também já é demais Mas vocês já viram aí O básico que tem Na minha penteadeira Viu? O tour básicozinho Aqui em cima Aí para vocês Então é isso aí Se inscreve no canal Dê seu joinha aí Para saber Se estão gostando De mais um vídeo Tá? Ative o sininho E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Fica com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau 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 Tchau